O novinha, onde você vem parar? Perdidinha, doida pra me encontrar E se arra, eu não querendo mais Sou raqueira, diferente dos idade O novinha, onde você vem parar? Perdidinha, doida pra me encontrar E se arra, eu não querendo mais Sou raqueira, diferente dos idade Eu puxo o cabelo, tô beijando a boca E a novinha, tem demais Sou raqueira, o capa louco, ela filhinha de papai Mas na cama, o meu pós é muito mais Eu moro na zona rural, ela tem casa em meu pai Mas na cama, o idade é muito mais Eu sou raqueira, o capa louco, ela filhinha de papai Mas na cama, o meu pós é bom demais Eu sou raqueira, o meu pós é bom demais